Cruz, Yarni na cobrança, cruzamento vai passando na área, o toque do Delgado e o gol! Mendes, gol! Os italianos devem agradecer a seleção do Equador que venceu o primeiro jogo no Mundial e se despediu da Copa eliminando a Croácia. O único gol foi marcado por Mendes no começo do segundo tempo. 1 a 0, placar final.